E aí galera, deixa o like aí no vídeo, divulga aí pros seus amigos, se inscreve no canal ou compartilha o vídeo galera, que esse vídeo foi desfecho pra fazer e deixa o like, agora fica com o vídeo, grau na frente da polícia é, 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 é... Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON